Olá pessoal, como as coisas estão caras no nosso país, como o real perdeu o poder de compra Mas não podemos nem reclamar, porque se formos comparar o Brasil com países tipo o Paraguai, a Argentina, a Venezuela Estão em situação muito pior do que a gente, mas as coisas aqui no Brasil estão muito caras pessoal E o real que antigamente tinha valor, hoje em dia você pegou do dinheiro, trocou, vai-se embora logo pessoal Eu passei o dia hoje aqui em casa e resolvi me dirigir agora à tarde ali na Quitanda Tem uma Quitanda e tem tipo uma feira ao ar livre, onde vende frutas e verduras E eu fui lá comprar banana, algumas frutas e percebi que a banana está R$ 7,00, R$ 100,00, uma palma Aí eu procurei, fui peixinchar e encontrei lá a banana mais madura ainda pessoal, bem madura mesmo Soltando da palma gente Aí ele fez, inicialmente me disse que era R$ 4,00 a banana bem madura Aí eu olhei bem, não irmão, leve por R$ 3,00 Aí eu peguei banana bem madura mesmo, soltando da palma mesmo Olha, soltando aqui da palma, olha pessoal Por R$ 3,00 Gente, uma observação A banana estava R$ 7,00 a palma E a recomendação é, quando você for comprar algo e perceber que o preço está muito elevado Você evite comprar aquela mercadoria Por que eu comprei? Porque está madura demais e o rapaz reduziu o preço Palmas inteiras normales, banana bonita Por R$ 7,00 a R$ 6,00 a palma E eu achei banana madura, mas comestível, não está estragada, banana boa Por R$ 3,00 a palma Por isso que eu comprei Porque senão, eu iria comprar outra fruta Menos banana, porque estava muito cara Aí comprei também, gente Uma abacaxi pequena Por R$ 3,00 Um abacaxi Melancia Foi R$ 2,50 Não está muito vermelhada, mas é gostosa R$ 2,50 Aí comprei uma porção de tomate E cebola Que deu cerca de R$ 4,50 Pessoal, não comprei um quilo, não De cada um, não Comprei uns 4 tomates e 6 cebolas Deu R$ 4,50 E também comprei, olha Laranja 4 por R$ 2,00 Ou seja, eu comprei 8 laranjas Por 8 laranjas por R$ 4,00 E pensei A tarde, gente A vez que você quer comer uma coisinha Tinha aqui na geladeira Um pouquinho de leite, pessoal E eu fazer o que? Olha Melhor do que refrigerante Uma banana machucada com leite, pessoal Olha Banana Para não estragar, olha Soltando da palma, gente Olha Banana machucadinha com leite Muito melhor do que refrigerante Do que coxinha Que não é saudável Cachorro quente É gostoso, é o hot dog Tradicional Mas Infelizmente O que ele leva A salsicha Batata palha Aqueles condimentos Tipo Maionese Cato de chuva Tem coisa Que é prejudicial A nossa saúde Então Preferível, pessoal Preferível Olha Preferível Uma bananinha Uma frutinha Machucada com leite Leite Mas é melhor do que comer Oxinha Nesses Noches rápidos Preferível É comer uma fruta E verdura Do que Cachorro quente Hamburguer E cheeseburger Frituras Que No começo É gostoso demais É saboroso, pessoal Eles Realçam o paladar Mas futuramente Traz Graves Consequências Para você Para o seu organismo Para a sua saúde Então é preferível Olha Comer frutas E verduras, pessoal Eu vou aqui Me lembro da minha infância Banana Machucadinha Com leite Olha Que delícia Eu estou aqui Já que eu trabalho Muito, pessoal Olha Cinco bananas Dois, quatro, cinco Olha Cinco bananinhas Agora Machucada com leite Eu vou comer agora E Estão servidos E então Chegou a hora boa, pessoal Um dos meus noches Preferidos Poderia ser Uma coxinha Um cachorro quente Um hambúrguer Um refrigerante Mas eu preferi Ingerir frutas E verduras, pessoal Isso me dá Bastante saúde Gente E olha Que eu não estou Na academia Não, pessoal Não estou Na academia Faço Exercícios Em casa No dia a dia E me alimento Muito de frutas E verduras Então, pessoal Essa é a boa recomendação Coma frutas E verduras Evite frituras Exercite-se Para mim E você terá Saúde plena Tchau, pessoal Um beijo E um abraço Para todos E um abraço E um abraço